Januário, Vasco e Bahia, o jogo terminou 0x0, mas o Vasco teve uma chance, olha o zagueiro Wagner quase fez contra ao divinir com Bismarck, ele mesmo, Wagner acabou salvando em cima da linha, incrível essa jogada hein? Mas o Bahia respondeu, olha aí, Charles, sozinho, tocou e a Cássio defendeu com o pé. E o Vasco teve mais uma chance ainda, na falta de Bebeto que bateu no travessão do goleiro Chico, final Vasco 0, Bahia 0. Tchau, tchau.